Esse aqui é o meu primeiro registro em vídeo, é... Só pra dar um alô pro pessoal de casa, dizer que amo vocês e que tô com saudades. Eu sinto muita, muita saudade mesmo, eu odeio tá aqui. É... Saúde, paz, amo vocês e eu queria tá aí com vocês. Prestem atenção na cama. Eu sei, eu sei. Uma das categorias de vídeos que nós temos visto muito ultimamente é a captura acidental. Um vídeo sendo feito por algum motivo que não seja demonstrar atividades incomuns. Eu sou o Steven Crane e fui eu que fiz o vídeo. Naquela noite eu acordei às três da manhã e a gente tava se preparando para o vídeo. Eu fui preparando para uma missão em Bagdá. Eu participei de várias missões e essa foi a única que eu senti que alguma coisa ia dar errado. Então eu decidi ajustar a câmera do meu notebook e mandar um vídeo pra minha família. Enquanto eu tava tentando me filmar, eu ouvi um sussurro do meu lado esquerdo. Eu levei um susto. E aí quando eu virei pra olhar, o armário abriu de repente. E eu sou muito cético, então eu levantei pra investigar. Achei que um dos meus colegas tava me zoando. Alguma coisa mexeu com ele, mas não seus companheiros soldados. Ele viu alguma coisa que nós não vimos. E saiu correndo do quarto. Acho que a reação foi legítima. E ela estava, eu acredito, agindo honestamente. E o fenômeno que vemos se alinha com o que eu acredito que seja atividade poltergeist. Eu acredito que esse fantasma existe porque aquele soldado, ele viu alguma coisa. Só de morar com centenas de homens em alojamentos já é horrível. Então pra ele ter reagido daquele jeito, ele deve ter sentido alguma coisa. Steven não apenas sentiu alguma coisa, ele viu alguma coisa. Quando eu olhei pro quarto, eu vi tipo uma silhueta de alguma coisa. Não era humana. Era um tipo de luz, mas escura ao mesmo tempo. Sei lá, é muito difícil de explicar. Mas assim que eu vi, a minha reação imediata foi correr. Eu saí correndo. E eu fui direto pro meu comandante. E eu falei pra ele, aí. Eu tenho que sair daquele quarto. Tem alguma coisa estranha lá. Alguma coisa que não devia estar lá. Constatou-se que o encontro paranormal do Steven talvez seja mais comum que ele imagina. No Oriente Médio acredita-se piamente na presença de entidades no ambiente. Eles são conhecidos pelo nome de Tim. Eles são seres que vivem numa realidade paralela à nossa. E têm a capacidade de interagir com seres humanos. São entidades que incomodam em muitos casos. Eles podem criar efeitos poltergeist. Eles espreitam lugares em formas altas e sombrias, muito parecidas com pessoas. Eu tenho muitos amigos que serviram ao exército, que estiveram em áreas avançadas, que estiveram em bases mundo afora. E eles me dizem que essas coisas acontecem. Você não ouve isso nos noticiários. Mas quando conversa com um soldado, cara a cara, pessoalmente, ele tem muitas histórias pra contar. Depois de mostrar pra um colega o que aconteceu, ele me contou que também já viu algumas coisas quando ele dormia naquele quarto. Ele sentia como se alguém pairasse sobre ele enquanto ele dormia. Eu não tenho dúvidas de que tinha alguma coisa paranormal vivendo naquele quarto. Essa coisa não era dali e não me queria ali. Eu não tenho dúvidas de que tinha alguma coisa estranha. Eu não tenho dúvidas de que tinha alguma coisa estranha.